E hoje é o último dia da Expo, a BF Expo Franchise é a maior feira do segmento do mundo. As franquias tem sido uma boa opção para quem quer investir no próprio negócio. E Rio Preto tem se destacado no cenário nacional. Mais de 60 mil visitantes são esperados durante os quatro dias de feira. A presidente da Associação Brasileira de Franchising lembra que este é o maior evento voltado a franquias no mundo. Com 480 expositores das mais diversas áreas, como alimentação, cosméticos, vestuário, entre outras. As franquias, mesmo das marcas tradicionais, pensando na interiorização do franchise e vivendo esse momento econômico atual, tem modelos mais express que cabem em todos os bolsos. Então vale a pena vir conhecer porque você vai encontrar uma franquia adequada ao seu perfil de investimento. Desde 2008, quando nós começamos no segmento, a gente nota um crescimento muito grande. Atingimos já 700 franquias com a expectativa de continuar crescendo. Isso também se deve ao setor, que o setor de seguros também vem crescendo ano a ano. E se o momento no país é de crise, o franchising comemora. Enquanto a taxa de mortalidade de uma empresa comum pode chegar a 40%, dados da ABF mostram que a de uma franquia é de apenas 3,7%. Isso também se deve ao suporte oferecido pelos franqueadores aos franqueados. Ele conta com o nosso suporte, com o nosso apoio, para aprender as técnicas de comercialização, para aprender o que é que é o produto, o que ele atende, o que ele faz, os benefícios que ele tem. Ainda segundo a ABF, o setor de franquias cresceu 7,7% em 2014, um faturamento de quase 130 bilhões de reais. No primeiro trimestre deste ano, o crescimento foi de 9,2% em faturamento, números que têm motivado cada vez mais novos investidores. É o caso de Emerson, que passou de funcionário de uma rede de franquias a patrão. O empresário buscou qualificação fora do país e montou o próprio negócio. Catanduva foi a primeira loja. Hoje são 20, espalhadas por São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então chegou o momento que eu queria montar a minha rede, a minha marca, e fui para fora, fui para os Estados Unidos, fui para a Itália, fui buscar novidades, e fui pesquisar o que eu poderia trazer de novidade no Brasil. E o setor de alimentação é o que mais se destaca. Pesquisas mostram que no ano passado foram arrecadados 25 bilhões de reais em todo o país. E o sorvete é um dos carros-chefe. Apresentou crescimento de 90% nos últimos 10 anos. Seu Isaías acompanhou toda essa evolução. Começou com a sorveteria do pai, em uma pequena cidade do interior de Minas. O perfil empreendedor deu o tom do negócio. Chegou a montar 80 lojas, todas gerenciadas por parentes. Há cinco anos, partiu para o ramo do franchising. Hoje são mais de 300 franquias Brasil afora. Enquanto o mercado reclama da crise, nós estamos crescendo 45% ao ano. E esse ano não vai ser diferente. Exemplos de sucesso não faltam. Felipe é responsável hoje por mais de 500 franquias espalhadas em 23 países. São 31 anos no ramo de piscinas. Nosso ramo, por exemplo, a piscina é um pouquinho mais afetado. A construção civil, de uma maneira geral, ela sente um pouco mais. Mas a gente está se virando. Então a gente pretende, sim, recuperar até o final do ano. E quem sabe até um belo azul. A nossa meta são dois dias desse ano ainda. E de acordo com o consultor de franquias, este ano um perfil de visitantes da feira tem chamado a atenção. Os interessados em adquirir uma rede estão, em sua maioria, desempregados. Se você saiu da tua empresa e você recebeu, por exemplo, 100 mil reais, não é 100 mil reais que você tem para investir numa franquia. Você tem que tirar desse dinheiro o teu dia a dia pessoal de um período de 12 meses, de um ano. E aí deduzir desse 100 mil para, de fato, saber qual é o valor real da franquia que você vai comprar. E foi justamente a demissão que motivou Eric a investir na empresa que era a segunda fonte de renda da família. Quando percebeu, o negócio tinha dado tão certo que a mulher pediu as contas do trabalho para ajudá-lo. As oportunidades aparecem quando a gente vai atrás da oportunidade, quando a gente fica esperando. Então, hoje, eu acho que este ano o momento é de buscar novas oportunidades, buscar se destacar em alguma coisa. Porque crise nós vamos ter que superar de qualquer forma. E se engana quem pensa que basta o dinheiro para comprar uma franquia. A maioria dos empresários quer alguém que seja dinâmico, empreendedor. O principal é ver o negócio crescer. A gente faz uma avaliação de perfil que se a gente notar que não tem jeito mesmo, que a pessoa não vai conseguir, nós não vamos fazer isso com ninguém. A gente não vai entregar para ninguém alguma coisa que para ele vai ser um empecilho, né? Então, seria isso. Ele precisa ter talento para venda, mesmo que ele não saiba que tem. A gente ajuda a descobrir. Grande parte das empresas que estão hoje aqui tem sua sede no interior de São Paulo, principalmente em São José do Rio Preto. A cidade é referência quando o assunto é franchising e ficou conhecida como a capital da franquia. Para se ter uma ideia, Rio Preto se mantém entre as 15 cidades mais importantes em número de franquias no Brasil. No ano passado, o município apresentou alta de 21,6% no número de unidades abertas. Desempenho melhor que o do país, que registrou alta de 9,8%. Segundo a ABF, o número de franquias passou de 365 em 2013 para 444 no ano passado. A gente está bem espalhado nacionalmente. Evidentemente que tem muitos lugares ainda, né? É uma empresa nova, nós estamos trabalhando há 20 anos, então geograficamente há muita coisa para fazer ainda no Brasil. A escolha pelo interior é porque você tem boas opções, matéria-prima de qualidade, profissionais de qualidade e boa logística. São Paulo hoje vive um caos de trânsito, por exemplo. Então, em Rio Preto tem um aeroporto, eu estou pronto para qualquer lugar do Brasil para poder viajar. O evento segue até as seis e meia da noite no Expo Sinternaut em São Paulo.